Bem-vindo a mais um Diário de um Gordo. Olha onde que tu tem que estar hoje. Fala meu jovem! Estamos na área! E estamos aqui hoje na Dicaion, que é a gente do Color Geek. E a gente está aqui para ver como é que está a distribuição de tudo que foi falar. É isso aí, nós participamos, você participou colaborando. Então agora, nós vamos aqui participar também desse evento aqui com todas as famílias e a criançada. Olha, faz bastante jeito aqui já, hein? Eu acho que é bom a gente ir lá pelo ladinho, por onde que a gente passa. Vamos para aqui, gente. Vamos. Vai por direto. Vamos ter que dar para aqui. Então vai. Olha que legal, pessoal. Espera aí com libros. O Márcio, ele me pagou aqui o nome de alguém. O nome de alguém. Então assim, a gente, tudo que foi arrecadado no Color Geek, veio para cá. Então, é a unha da Dicaion, onde o pessoal... Aqui que é Dicaion, né? O pessoal faz isso. O... Os músicos. Incrível. Foi muito bom, né? Eu só vi os vídeos, né? Não consegui ir de manhã. Cara... Incrível, gente. Bem show. Aí... Então... Yaló. Quero ver se dá tchauzinho e puxar. Então, estamos aqui. Eu estou no carrinho menor. Vira. Aí. Olha aí. Fred bola. Mostrando que, ó... Não é só fazer a campanha. Tem que botar a mão na massa, né, Fred? Não, a massa está a mão no saco. Está cheio de macarrão. Ah, esse é bom, né? Realmente aqui... Maravilhoso. Está incrível aqui. Bastante doações. Muitas famílias sendo beneficiadas. E como nós falamos, você faz parte dessa vitória também. Com a sua contribuição, a sua participação, a sua boa divulgação do evento Color Geek. Hoje, estamos aqui na Dicayon. Participando dessa... Dessa festa, né? Que está sendo feita. Com a entrega de alimentos às famílias assistidas. Como diriam o Paran de Bola... Ou... Mostrava a situação da defesa daqui. Aí. Vê o emio dele. Vê o emio dele. Olha a boca dele. Aqui é na sede da Dicayon. Muito legal. Veja. Não vale. Hehehe. Vai. Aqui tem o P. Tá certo. Fecha... Vai, vem pra cá moção. Pode vim aqui mesmo. Pessoal chegando... Vem aqui, não pode. Vem, Adeus. lastra. Aqui já. Claro. Pode vim aqui mesmo. Pode vim. Tá querendo usar como chroma key? Chroma key! Olha, olha, tô usando chroma key. Eu, Davidson News, estou aqui já usando esse chroma key. Pessoal, bastante feliz de estar aqui, juntamente com o Fred e Bola, participando aqui dessa festa pra poder distribuir os alimentos. E você, como eu já falei, você faz parte também dessa vitória aqui, dessa ONG maravilhosa. Vocês fazem parte desse trabalho. E, claro, a gente vai filmando aqui as cestas, a gente não vai ficar filmando muito as crianças, né? Até pra não conseguir também as famílias. Mas a gente vai mostrar aqui um pouquinho de tudo que é realizado. E olha quem tá aqui! Como é que vocês estão? Aê, vocês estão bom! Aí é a gravação da gravação. Olha só, é metalinguagem aqui. E é cestão bom mesmo. Porque olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa festa aí, ó! Aê, ó! Fechou! Fech tão bom! E vamos trabalhar! Aê, agora sim. O que é que você faz aqui? Eu, no caso, sou psicóloga, né? Aqui na instituição. Sou contratada. Eu trabalho aqui na quarta e quinta-feira e faço atendimento e acompanhamento dos alunos. Dos alunos. De alguns alunos e alguns profissionais. E agora, Prisciano, a gente tá abrindo pra estéril, né? Então, assim, a gente tá organizando um projeto pra atendimento estéril. Mas, assim, é uma demanda um pouco grande. Então, a ideia é que acaba contratando mais gente. É, então assim, né? Que possa até... Isso! Você quer ajudar? Tem um tempinho? Eu ia ajudar psicólogos? A gente precisa de gente que arruma a cabeça dos outros. E vocês sabem que eu preciso de muita ajuda de cabeça. E aí, o pessoal fazendo visita. Tá, oi, Sandra. Eu perdi de volta pro comecinho daqui. O pessoal daqui. Tá entrando. O Devo só tá vendo a minha cara. Maldade sua, tá? Oi. Tudo bem? Fala, tá. Tô começando o meu canal. Tô começando a produzir coisa. Aí não fala do canal. Então, vamos falar então do canal. Por favor, segue lá no Instagram. Arroba sobre PCD. Então, vamos falar sobre tudo. Sobre pessoa com deficiência. Todas as deficiências que a gente identifica no Brasil. Benefícios, direitos. Tudo aquilo que precisa aprender. E também vamos falar sobre Libras. A língua brasileira de sinais. Pra você também aprender em casa. Eu sempre quis aprender Libras, sabia? Sério? Quando eu... Quando eu teve turma na igreja. Lá que o pessoal foi fazer. Eu passei mal. Não pude fazer as três primeiras aulas. Daí não tinha como acompanhar. Aí eu fiquei fã. Ou seja, tem uma galera de amigo meu que fala. E eu não consegui. É bom. É bom. É um negócio que eu sempre quis aprender. A melhor coisa de você aprender Libras dentro da igreja. É porque você consegue falar mal do pastor. No banco. Não, mas ele sabe. Porque ele também fazia aula. Aí complica. Aí tem que mudar de igreja. Aí tem que mudar de igreja. É. Eu já estou na quinta já né. Ah então. Então já está falando mal. Você é abrindo ministério para falar mal do pastor Libras. É. Eu estou na quadrangular né. Eu comecei na primeira. Agora já estou na quarta. Próxima e quinta. Entendi. Você está aí. O objetivo é chegar na última. Quando terminarem. Ai ai gente. Bem legal. É. Os cosplayers aqui de Curitiba. E o cosplayers vem daquela palavra. Você também é melhor. Não. O cosplayers vem daquela palavra. Cos. Eu estava conversando com algumas pessoas né. Tem todo o intuito assim. Tanto de levar a alegria para a criança também. Como o desenvolvimento de quem faz. Conheço muita gente. Eu mesmo que vós lhes falo né. Comecei a fazer por causa de depressão. Então foi o que me ajudou. Vamos dizer deixei. Me ajudou assim. Levando a alegria para outras pessoas. Eu recupero a minha própria alegria. Fazendo um super herói. Mais ou menos isso. Que. Você vai divulgar a nossa. A nossa instituição. Sim. Já tive aqui com o Márcio. Nós fizemos o. O evento Color Geek. E aí trouxemos né. A primeira edição deu. Cerca de cento e dez quilos de alimentos né. O pessoal gostou bastante. Conforme nós falamos. É uma oportunidade de participar. Começar a fazer ação social. Porque. Tem muito jovem né. Ou muita gente que é competitiva né. Eu falei cara. Dê um outro sentido. Para o cosplay. Passive. Vamos ajudar. Vamos lá. Vamos encantar as crianças. E aí. Já fica um compromisso né. Já conversamos com o Márcio também. Que é da gente. Trazer uma edição do Color Geek. Para cá. Para a gente poder. Trazer para a comunidade. Assim. Se aproximar da criançada. A gente chama bastante atenção. 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 E o trabalho aqui é maravilhoso. A gente estava vendo aqui. Hoje. Temos a oportunidade. A gente está participando de maneira. Vamos dizer. Mais nos bastidores ali né. Ajudando ali. Carregando. Distribuir as cestas. E é uma alegria muito grande. Porque como eu falei pro pessoal. Vocês contribuíram também. Para a gente estar fazendo parte. Dessa grande ação de Natal. Eu quero deixar aqui. O meu agradecimento. A todos vocês aí. Que estão nos assistindo. Que o cosplay. Para a gente. Foi um presente. Foram 240 quilos de alimentos. Que nós recebemos aqui. Para poder somar. Com essas toneladas de alimentos ali. Para conseguir atender um pouco. Dessas famílias né. São 800 famílias. Cadastradas. Que nós tivemos aqui. E esses 240 quilos. Gente. Fez muita diferença. Na vida. Dessas famílias aí. Então aqui. A gente deixa. O nosso muito obrigado. Continua ajudando. Com certeza. Que faz a diferença. A fome. Não é só em dezembro. Ela é contínua. Todo mês. E a Dicayon está aqui. Das sete às sete da noite. Todos os dias de segunda sábado. Não. Vamos estar divulgando também. As redes sociais também. Da Dicayon. Desse site. Para conhecer. Um pouco mais. Desse trabalho. Acompanhe. Não sei. Os cards. O link dos cards né. No meu não vai estar. Tá. Eu não vou colocar isso na edição. Mas olha. Está aqui embaixo na descrição. Na descrição. Isso aí. Na descrição. Vai estar lá também. O vídeo que já fizemos. Eu e o Márcio da Coloral. E é isso aí pessoal. E com certeza. Juntamente com o Fred e o Bola também. Dando esse apoio. Estaremos de volta. E estaremos de volta. Num próximo. Color Geek. Ajudando a Dicayon. Amém. Amém. Feliz Natal a todos. E eu quero só deixar a última mensagem aqui para vocês. O maior exemplo de humildade. Jesus nos deixou. Nascendo numa manjedoura. Aquela manjedoura fez a diferença. E aquele dia ele nasceu. De que sentido ele está nascendo para você hoje? Hoje nasceu para nós aqui. Centenas de famílias que foram abençoadas ali. Com um prato de comida. Que eles vão ter o que colocar na mesa no dia de Natal. E para vocês. E para você. Quando Jesus nasceu. Feliz Natal. Muito bom. Nossa. Obrigada. Então é isso gente. Obrigada. Então. Então. Agora. Olha a gente. Bora para a academia. Cadê a careta. Cadê a careta. Cadê a careta. Vamos fazer careta. Senão não vale. Vai. Mano. Eu estou tentando não fazer careta. 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 Olha quem tem alguém pra falar um negócio pra vocês Oiê Ah, invadindo de novo Eu sou o rei de invadir esse diário do Gordo Mano Ah, era pra você finalizar Era pra você falar umas coisas bonitinhas, sei lá Ah, tá, então tá bom Curte aqui, comenta, se inscreve Manda um beijo pro Bola Comenta Bola lindo E cobra ele no Instagram Pra ele fazer mais vídeos, é isso aí Achei justo, achei justo E pra finalizar de vez Tem um Homer aqui também Alguma coisa a dizer? Dã Essa risada foi maldade já, tá Então nós três estamos aqui Finaliza o diário do Gordo aqui, um beijo no seu coração Aquele famoso triplo Triplo o quê? Triplo a mendicância do YouTube Curte, comenta, compartilha, é isso aí Valeu, boa noite Olha só quem aparece também Tá bêbado? Tá Tô 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 Assim termina o diário de um gordo Beijo no seu coração Até a próxima e tchau Tchau Tchau